Adriana, talentosa atriz brasileira, deu início à sua carreira ao se formar na renomada oficina de atores da Globo. Em 2008, teve sua estreia na emissora na novela Beleza Pura. Seu desempenho chamou a atenção e abriu portas para oportunidades ainda maiores logo em seguida, Adriana ganhou um papel de destaque, como a vilã Isabel na novela Viver a Vida. Sua interpretação da personagem conquistou o público, e a crítica, mostrando sua versatilidade e talento como atriz à atuação de Adriana em Viver a Vida, a projetou como uma das atrizes em ascensão na televisão brasileira. Sua habilidade em dar vida a personagens complexas e carismáticas foi elogiada, e sua presença em cena, cativou o público à trajetória de Adriana, é marcada por seu trabalho árduo e dedicação à arte da atuação. Sua formação na oficina de atores da Globo, e suas atuações marcantes nas novelas, evidenciam seu talento e comprometimento com a profissão Adriana, continua a construir sua carreira, conquistando novos desafios e admiradores ao longo do caminho. Sua presença nos projetos televisivos brasileiros, é sempre aguardada com grande expectativa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL